A Lucy não tem casa própria. Ela divide uma construção improvisada com a mãe, os filhos e os netos. É um lugar pequeno, mas é a única opção da família. Lucy adoraria dar uma vida melhor a todos. Qual o seu grande sonho hoje? Ter a minha casa. Sempre tive o sonho de ter a minha casa para poder me pagar aluguel, ficar sossegadinha. Eu estou ficando velha, daqui a pouco não posso trabalhar mais. E daí, onde que eu vou? Foi por isso que ela decidiu ir no feirão de imóveis da Caixa. Ela queria saber se era possível financiar um imóvel. A casa própria é um sonho para muitos brasileiros. E para facilitar o acesso aos imóveis, que bancos como a Caixa realizam feirões como esse aqui. O objetivo é unir quem quer vender, quem quer comprar e como conseguir dinheiro para isso. No local, imobiliárias da cidade ofertaram mais de 4 mil imóveis, entre terrenos, casas e apartamentos, novos e usados. Com os funcionários da Caixa, era possível fazer simulações de financiamentos. Então, é uma forma de deixar mais rápido o processo e que as pessoas tenham uma oportunidade, em um sábado, de procurar tua casa com calma, escolher o seu imóvel, simular o seu financiamento no nosso estande. Então, é uma forma de agilizar a realização desse sonho bonito que é ter uma casa. Neste ano, até o mês de maio, a Caixa já financiou 9 mil contratos na região de Bauru, com empréstimos no valor de 9 milhões de reais. Eu achei ótimo, né? É melhor do que você ficar indo de imobiliária, imobiliária, para ver o que tem. A gente está aqui com um lugar e dá para ver tudo, né? O que eles oferecem, o financiamento da Caixa, agilização do cadastro, dos papéis, dos documentos, né? Achei uma boa iniciativa. Para quem vende, o feirão aproxima os clientes. Nós conseguimos unir forças, né? No mercado, nosso mercado imobiliário, onde todo mundo vai fomentar um mercado que já está extremamente em crescimento, né? E nós podemos unir isso aqui e trazer para o cliente as melhores condições, os melhores preços do mercado praticados. Para quem compra, o feirão é muito importante porque é onde você tem um leque de oportunidades e de imóveis, e a pessoa pode escolher o que se enquadra dentro da sua necessidade e o seu poder aquisitivo. Esse casal aproveitou a oportunidade para realizar outro sonho. Por que vocês decidiram procurar o feirão? Ah, para ter uma casa, né? Para a gente poder casar. E acha que vai dar? Ah, tomara. Os financiamentos da Caixa são de até 35 anos. As taxas de juros são a partir de 4,5% ao ano. A Lucie, que mostramos no início desta reportagem, saiu do feirão confiante. Pelo que ele me falou aqui, dá para conseguir a minha casa. Eu acho que eu vou conseguir mesmo. Dessa vez eu consigo. Obrigado. Obrigado.